Se você se perguntou como alguns vendedores conseguem fechar negócio com tanta facilidade enquanto outros lutam pra sobreviver, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou revelar 3 segredos poderosos que vão transformar completamente a sua capacidade de vender qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer momento. Eu vou te mostrar como sair da mesmice, se destacando no mercado, usando técnicas que realmente funcionam. E se eu te pedisse pra você me vender essa caneta? Você saberia como fazer isso? Muita gente acha que a venda é sobre o produto. Vendedores amadores chegariam e falaram, olha, essa caneta tem uma escrita boa, ela tem um design elegante, pouco importa o que é a caneta. O teu cliente não tá preocupado com o que você vende, ele tá preocupado com o problema que ele tem. Você não precisa me trazer as características dessa caneta, é muito mais sobre o que eu preciso fazer. E uma boa pergunta é, você gostaria de assinar mais contratos? Você gostaria de alavancar o seu faturamento? Você gostaria de fechar com mais clientes? Eu tenho uma caneta que aumenta exponencialmente a segurança que você tem, a sua taxa de conversão e alavanca o seu faturamento. Eu sei que pode parecer uma promessa irreal, mas eu tô dando um exemplo bem simples pra você entender. Que ninguém quer uma caneta. Eu quero assinar mais contratos, eu quero registrar informação, eu quero não perder algo que eu vou acabar não lembrando. Se concentre menos em o que você vende e se concentre mais no que o seu cliente está tentando fazer. Olha só, preste atenção. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender três segredos poderosos que podem ser aplicados imediatamente pra melhorar as suas vendas. As pessoas não compram por motivos lógicos, elas compram por razões emocionais e justificam depois com a lógica. Pensa comigo, qual é a lógica de eu comprar um carro de um milhão de reais? E por que tantas pessoas querem ter Porsche, Ferrari, tantos carros luxuosos? Porque isso não tem uma correlação com a lógica do quanto eu tô investindo. E sim com a satisfação que eu vou ter a realizar um sonho de ter um carro que eu vi o James Bond usando a vida inteira. Agora o que acontece? Uma das minhas vendas mais emblemáticas, nessa época eu vendia um software de gestão, também conhecido como ERP. E era o último dia do mês e um dos meus vendedores pediu se eu poderia acompanhar ele em uma venda que ele precisava fechar pra conseguir bater a meta. Quando eu cheguei nessa empresa, um empresário, dono da empresa, tava muito irritado porque uma entrega tinha sido feita errada e ele tinha um cliente muito insatisfeito do outro lado. Assim que eu cheguei na sala dele, ele tava dando uma bronca absurda no funcionário dele. Acabou de dar bronca e virou pra mim e falou E aí, o que você tem pra me vender? O caminho normal da maior parte das pessoas que trabalham com software de gestão é abrir uma tela e começar a mostrar como navegar e funcionalidades que um determinado software possui. Essa não é a forma como eu vendo. A minha primeira pergunta foi, como você gerencia a sua empresa hoje? Ele abriu uma planilha e começou a mostrar cada um dos gráficos que ele utilizava pra acompanhar a sua operação. Ele tinha muito orgulho da planilha e ficou quase 30 minutos mostrando cada uma das suas armas. Quando ele terminou de mostrar a planilha, eu percebi que tinha uma foto de um garoto de 3 anos de idade. Eu falei, nossa, que menino bonito, quem que ele é? Ele falou, esse é meu filho. E abriu um belo sorriso. Ali, eu achei uma oportunidade de vendas. Eu cheguei pra ele e falei, cara, me conta um pouco mais. Só você atualiza essa planilha hoje ou todo mundo na empresa tem acesso a ela? Não, Tiago, só eu, porque aqui tem dados confidenciais. Você pode atualizar ela a qualquer hora do dia ou apenas um horário específico? Ele virou pra mim e falou, Tiago, só posso atualizar ela depois que a última loja fecha. Você atualiza ela rapidamente ou você leva muito tempo pra atualizar? Tiago, quando o movimento é alto, eu já cheguei a ficar mais de 3 horas atualizando essa planilha. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares. E quando você chega em casa, o seu filho tá acordado pra jogar futebol contigo? Nessa hora, ele baixou a cabeça. Aí você pode estar pensando, nossa, Tiago, você foi lá no psicológico desse cliente pra fechar essa venda. Eu virei pra ele e falei, olha, é sensacional a maneira como você gerencia a sua empresa. A sua planilha é muito boa. Mas deixa eu te falar, com o meu software, você consegue dar um usuário e senha pra cada pessoa da sua empresa. Eles vão poder fazer input de vendas em tempo real. Clicando em um único botão, você consegue gerar um CSV que inclusive alimenta essa sua planilha. E assim, o que você vai ter em qualquer lugar que você esteja, todos os dados da sua empresa, sem você ficar preso não. Deixa eu te contar, você vai sair daqui todo dia, às 4 horas da tarde, pegar o seu filho na creche e jogar futebol com ele todos os dias. Eu não vendi um software de gestão pra esse pai, eu vendi a possibilidade de ele estar mais presente na vida do filho. Por mais que você possa achar que o seu produto é incrível e que ele é sensacional e que ele vai te ajudar muito, as pessoas não querem produto, elas querem resolver os problemas. Quando eu saio de casa pra comprar um martelo, eu não quero um martelo, eu quero pendurar um quadro na parede. Agora, me diga, qual a emoção o seu produto ou serviço desperta no seu cliente? Já parou pra pensar quais são as grandes dores que eles têm? E até mesmo, como é que você pode despertar uma emoção positiva, fazendo como nesse exemplo, fazer com que o pai se sinta mais presente, fazer com que o pai se sinta mais feliz? Você concorda que independente da tela do software que eu mostrasse, nada é tão poderoso quanto o pai se vê jogando futebol com o filho? Ninguém compra algo só porque quer trabalho ou esforço. As pessoas compram soluções para os seus problemas. Para de falar sobre o esforço ou sobre o que eu tenho que fazer e passa a me mostrar o que eu me transformo a partir do momento que eu trabalho contigo. Não adianta você chegar pra mim com uma furadeira e falar, ah, essa furadeira é ecológica, ela não faz barulho, ela suga a própria poeira do que ela tá fazendo na parede. Nada disso vai me fazer comprar. Agora, se você chegar pra mim e falar, Thiago, tem aquele quadro que você quer pendurar na tua casa? Pois é, com essa furadeira você vai fazer pouco esforço, você não vai errar e você ainda consegue economizar muito dinheiro tendo um lindo quadro na sua parede. Você entende? A função da furadeira, pouco me importam as características delas e sim o resultado que eu tô buscando com ela. O que você precisa fazer? Identificar quais são as dores e os sonhos que os seus clientes têm e focar em como o seu produto ou serviço resolve essas dores e esses sonhos. Se você quer dominar esse processo, eu tenho um conselho pra te dar. A gente criou uma ferramenta chamada Kanban Prost. No Kanban você consegue desenhar 100% da necessidade do seu cliente e nunca mais ficar se concentrando em produto. Inclusive a gente faz isso dentro da imersão. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo pra você fazer download do template do Kanban e mapear quais são as dores e sonhos do seu cliente. Entende uma coisa, os produtos em si eles são commodities. Se você não contar histórias, se você não agregar valor, se você não trouxer benefício pro seu cliente, ele vai te trocar por qualquer concorrente que cobre R$50 mais barato. Para de vender produto. Deixa eu te falar um negócio. Se você quer ter mais resultado e vender com apenas uma ligação, eu vou fazer um treinamento gratuito ao vivo. Te mostrando exatamente como você faz uma venda em uma ligação. O link pra você reservar sua vaga gratuitamente tá fixado no primeiro comentário. Estou te esperando pra te mostrar como é que a gente revoluciona as suas vendas. Lembra, resultado você não controla, mas cada um tem um resultado que tolera. Me conta aqui embaixo, qual o teu maior desafio na hora de fechar uma venda com qualquer pessoa? Quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente pra você.